E hoje nós estamos aqui na churrascaria Cordeiros Grill no ATC, no Assist Tênis Clube, na rua Luiz Carlos da Silveira, número 10, ok? Churrascaria Cordeiros Grill lançando nessa super novidade que é o rodízio aos sábados, a partir do meio dia. Convidamos você e toda a sua família para virem aqui experimentar o verdadeiro sabor do rodízio, do churrasco na brasa. É aqui com o Robertinho e toda a sua família na churrascaria Cordeiros Grill, sempre aos sábados, ok? Uma variedade em pratos quentes, frios, sobremesas e o que há de melhor em carnes para você, da melhor qualidade, uma variedade enorme. Você irá apreciar muito, ok? Venha comer bem aqui na churrascaria Cordeiros Grill. Lembrando que tem promoção especial para você, com 5 pessoas, você vindo até aqui. Você ganha um balde de cerveja, com 3 cervejas, a sua escolha, no seu paladar, geladíssima, para você curtir um rodízio maravilhoso, num ambiente muito agradável e acolhedor. Venha para a churrascaria Cordeiros Grill. Esperamos você aqui. Vem! Música 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 Música